Música Não deixa nada parar você. Não deixa. Seja forte, corajoso, não tenha medo. Ninguém é novo demais, nem é velho demais. Para viver o seu chamado, para cumprir com o seu propósito, com o seu destino. Ouça o que o Espírito vem falando. Onde Ele quer você? O que Ele te chamou para fazer? O que é que você está temendo? Rompa. Responda com a fé. Coopera com Deus. Ocupa o seu lugar. Vá rompendo. O Senhor está dizendo, não tenha medo, porque eu estou com você. Cumpra com o seu propósito, com o seu chamado e eu te dou vitória. Deus está com você e está te chamando para um lugar mais alto. Rompa corajosamente. Não tenha medo de ser a pessoa que Deus te criou para ser, de ocupar o lugar que Deus determinou para você. De fazer aquilo que Ele tem orientado você a fazer. Não tenha medo. Essa é a sua hora. Vá. Porque Deus está com você. Porque Deus está com você. Obrigado.